Como alguém que já morreu Mas em Ti ressuscitou Só o Teu amor Só o Teu amor Só o Teu amor Um jardim do Paraíso Uma noite iluvarada Fizeram uma festinha de louvor ao Criador Os festinhos se uniram e fizeram uma orquestra Uma sinfonia de amor Um macaco na percussão A cutia no reco-reco O leão tocava o mapa O elefante no trombone O tatu no violão E o papagaio assobia É o tatu no violão E o papagaio assobia É o tatu no violão É o tatu no violão Coruja de maestro Um ratinho organizava Os insetos que chegavam Para a festa no jardim A girafil avestruz Dirigiam a passarada Um coro de louvor ao Criador O castor O castor no rabecão O burubutu O cabagaio assobia Observava A hiena no dançar O sapinho na guitarra E a floresta toda adorava O caçou no rabecão O burubutu O cabagaio assobia O pataruga só observava O caçou no rabecão O cabagaio assobia O caçou no rabecão O cab resgatou-se E a floresta toda adorava O cabagaio assobia O que é isso? Vai cantar para nós.